Resistência pra prensa de caneca. Tá precisando de uma? Então faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje, vou falar aqui sobre a resistência pra prensa de caneca. Na ocasião, estou com essa aqui super robusta da marca Mundi. Mundi Sublimação, beleza? Boa também. Sabendo disso, o que acontece? As pessoas compram uma prensa de caneca, não importa a marca, e quando precisa de uma resistência, não tem no mercado. O que acontece é o seguinte, é que nós lojistas dependemos das importações e dos importadores que estão aqui no Brasil, como por exemplo Mundi, AVD, tá certo? Que é a Live Sub, e a Micolor, que são as três grandes marcas no mercado presentes até o momento desse vídeo, tá certo? Bom também. E nessa ocasião, eu estou mostrando pra vocês a prensa de caneca da Mundi, com a resistência, tá certo? Lembrando que se você precisa de resistência da Mundi, nós temos aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. E aí, o que acontece, cara? Quando a sua prensa cilíndrica começar a dar problema aqui na resistência, como por exemplo, ficar com bolha, ou você perceber que não está esquentando, é porque ela já está no limite dela. Você tem que entender que a resistência, ela tem uma vida útil. É como um chuveiro. Você tem um chuveiro lá por muitos anos, mas de repente queima a resistência. Aí você vai lá e troca. Nesse caso aqui, você vai fazer a mesma coisa. Qualquer problema que você tiver, isso aqui é cambiável. Você desconecta aqui. Dependendo da prensa cilíndrica, você tem que usar uma chave Phillips ou uma chave de fenda pra destravar aqui. No caso dessa prensa Mundi que pensou em você consumidor, não precisa fazer nada disso. É só você tirar aqui assim, ó, e simplesmente posicionar no mesmo local, porque tem a mesma furação, e ligar aqui no conector. Simples assim. Então aqui, nesse tipo de máquina da Mundi, não é necessário você usar nenhuma chave. É só desrosquear aqui, olha só. Vou até tirar aqui. Não precisa nem ensinar isso aqui, né pessoal? Ó, só desrosquear. Eu tirei só um só. Tá vendo? Aí eu vou lá e coloco de novo, uns pouco tivesse trocado aqui. Simples assim. Mas é o seguinte, se a sua estiver com um bolha, um pouquinho de bolha, ainda dá pra você trabalhar. O que você tem que se atentar é se ela realmente tá esquentando ainda. Está esquentando, sua máquina tá funcionando, então dá pra você trabalhar. Se de repente você perceber que tá engilhando o seu papel resinado, você pode adquirir uma manta de silicone de 1mm, que nós temos também disponível em nossa loja virtual, tá certo? Bom também em Sorocaba e região aqui, ó. Estamos em Sorocaba com a nossa loja física, meu filho. Vem aqui nos conhecer, tá certo? De novo, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Uh, boa também. Sabendo disso, com a manta de silicone você vai conseguir trabalhar ainda. Se a sua prensa estiver aquecendo tranquilamente, tá? Mas você percebeu que ela tá com um pouquinho de bolha, você consegue usar essa manta de silicone aqui. A partir do momento que com a manta de silicone não estiver dando mais certo, aí é necessário você trocar a resistência, tá? Nós temos disponível em nossa loja virtual, 110 e 220. Pode ocorrer no momento que você assistir esse vídeo, nós não termos disponível em nossa loja virtual. Mas assim que chega da importação, a gente já compra bastante pra você, beleza? Bom também. Então é isso, pessoal. Uma outra coisa que eu vou dar de dica aqui pra você, pra gente encerrar esse vídeo, é que essa resistência é apropriada pra essa prensa cilíndrica da MUND. Alex, eu tenho a prensa da Micolor. Essa resistência que você tem à venda, dá lá? Não dá na prensa da Micolor. Dá na prensa da Live? Dá numa branquinha? Dá numa da outra marca? Não dá, cara. Porque uma das características, né, que difere uma pra outra é o termopar. E fora outros requisitos técnicos que eu não quero entrar nesse detalhe, que não é a minha área. Mas, o que eu posso garantir pra você, que essa aqui não vai dar em prensas de outra marca. Se fosse assim, seria muito fácil, né, cara? A concorrência ia ficar uma briga aqui bem constante entre os importadores. Portanto, se você tem a prensa da Micolor, você tem que ter a resistência da Micolor. Se você tem a prensa da MUND, tem que ter a resistência da MUND. Gostou desse vídeo? Deixa o curtir aí. Já se inscreve, sabe por quê? Porque tem vídeos todos os dias, meu filho! E pra você que está entrando agora nessa área, venha conhecer nossa loja física em Sorocaba ou pra todo o Brasil em loja.comunidadeweb.com.br E o mais importante, cara, de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de sublimação da América Latina. Faltam menos de 30 dias. É a fespabrasil.com.br Olha só aqui, ó! Fespabrasil.com.br Acessa lá, a entrada é gratuita e aí é só você se inscrever, tem que se inscrever pelo site. Se inscreve e se você quiser levar alguém, essa pessoa também tem que se inscrever. E quando você chegar lá, vou dar uma dica especial pra você. Do início ao fim, tem palestra todos os dias, cara! E aí, chegou lá na feira, fez a inscrição, entrou, já pergunta lá pros atendentes onde a Ilha da Sublimação. Cara, lá concentra tanta gente, tanto conhecimento, bastante palestrante, que você vai ficar doidinho depois que você dá uma voltinha lá na feira pra conhecer os outros estantes. Mas lá na Ilha da Sublimação é que pega fogo, beleza? Gostou? Então faz o seguinte, ó! Põe na sua cabeça primeiro conhecimento, depois equipamentos. E quer saber mais? Quem tem uma, não tem nenhuma. Até mais!